Aquário, tudo bem com você, Aquário? Como você está? Esta é a sua energia somente para amor. Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Vamos começar com os casados. Aquário, reflete aqui uma ruptura de uma antiga forma de ser, ou seja, tempo de limpeza, não é, Aquário? E fim de ciclo, ou seja, aquilo que estava aí atrapalhando a relação, né? Pode ser coisas ou pessoas que estavam atrapalhando a relação, isso se vai embora. Mas para isso você teve que mudar a sua forma de ser, de pensar, de agir, de falar. E você fez isso, não é, Aquário? Sim. E agora vem aí para você uma grande mudança dentro da sua relação. Sim, vem trazendo paixão para você, né, ali, o casal. E pede para você confiar mais no seu instinto. Vem trazendo boa sorte para você e abundância dentro da relação. E muita energia, energia juvenil. Só pede para você ter cuidado com ciúmes. Não exagere aí, nos ciúmes. Você pode, o momento de ciúmes, em seguida, trazendo raiva, né? Esse sentimento não vai ficar bem, hein, não, tá? Então procura controlar um pouco mais esse sentimento que você tem. Se seu parceiro é galantioso, não é bonitão, mas você também é bonita, você também tem lá o seu charme, você também é bonitona. Mesmo assim, você tem um certo ciúme, ele não é, mas tente controlar um pouco mais esse ciúme, certo? Mas eu vejo a harmonia entre o casal, o entendimento e o que estava ruim, indo embora. Limpando tudo, varrendo tudo, tudo que estava ruim. Até mesmo pessoas aí, da família, possivelmente. Possivelmente. Bom, fora, tira nossa parte, tudo bem entre o casal. Volta aí de boina, sim, boa energia. Bora lá, então, para os que estão em namoro. Pedido de casamento. Eu vejo pedido de casamento aí para os próximos dias, se é que isso já não aconteceu, não é? Sim, pedido de casamento, eu vejo a entrada de dinheiro aí para o casal. Eles estão ali organizando algo grande. Pode ser a festa do casamento ou do neivado, mas que tem pedido de casamento aqui, tem. Entrada de dinheiro, né? Pode ser aí dinheiro, não sei. Muito dinheiro. E organizando tudo, pode ser. E eu vejo duas entradas de dinheiro. Ou alguém te presenteando com algum dinheiro, alguma quantia, para te ajudar ali na festa. Mozão não se mexe muito, né? Deixa mais para o ser, para você. Para você, você elabora tudo, corre atrás de tudo, você resolve tudo, né? O mozão só dá o dinheiro. Mas eu vejo aqui muita felicidade, muita alegria, entendimento, harmonia, né? Entre ali o casal. Parabéns, você vai casar ou ficar noiva, não é? Boa energia também, gostei. E aí você que está solteira, escolhendo bem, né? Você está escolhendo bem aí o próximo pretendente. Porque você não quer a mesma pessoa que você teve aí no seu passado, que te trouxe muita dor, né? Uma pessoa muito fria e vivia em briga, em guerra com ela mesma. E passava isso para você, não é? Sempre te acusando, sempre te... Tudo que saía errado, dentro da relação, essa pessoa te culpava de tudo. Bobear até porque estava chovendo e ele te culpava, vamos por assim. E você cansou e, sim, se desligou dessa relação. Então, hoje você, sim, está aí buscando, sim, uma nova pessoa. Mas não está com pressa, não. Não, não vejo você com pressa, você está calma, serena, está na busca. Mas você sabe o que você quer, da forma que você quer. E se não for assim, você não vai aceitar. É o que eu vejo. Boa, boa energia também. Boa sorte para você aí na busca. Boa energia. Bora lá, então, para quem quer aí uma reconciliação. Não, não. Essa pessoa até esperou por uma reconciliação, mas essa pessoa cansou de esperar. E já foi embora, não é? Talvez essa pessoa nem se encontra mais no mesmo país ou na mesma cidade que você. Já foi. Já está faz tempo ali em outro lugar. Já não pensa mais em você. Não olha para o passado. Não. Está na defensiva. Ainda está machucada. Ainda não quer saber de volta. Até esperou. Até deu um tempo. Mas cada um tem o seu tempo, não é? Ela deu o tempo. Ou ele, né? Deu o tempo. Esperou. Mas você não veio. E agora vem atrás querendo uma reconciliação? Não. Não tem. E já está bem longe. Se você quiser um contato com essa pessoa, você vai ter que procurá-la. Ou procurar... Procurar... Procur... Nossa. Procurar ele também, né? Ata, Brooks. Está engasgando tudo. Então, não. Tá? Não. Sai dessa vibe. Busca outra pessoa. Outro caminho. E... Essa pessoa já era... Já foi... Hum... É... Bom... É... Essa é a sua energia. Aquário. É... Semana que vem eu volto com mais energia. Tanto a geral como a energia de amor. Eu espero que você tenha gostado. Foi feito com muito amor e carinho para você. Gratidão. Aquário. Vem... 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 Vem...